Como é que é? Eu não conheço a minha trascida Ela diz assim Ai tempura tudo é sempre aumenta É minha proposita Ela começa atalhada Toda a minha proposita É nosso paisismo Porque sabe que é Nossa Maravilhosa Tá bonito Chegosa E ela só faz isso Porque sabe que é Chegosa E ela sabe que é Chegosa Mas eu quero só pra mim Como diz o vosso É de apontar É de arrastar assim Esse barco vai arrascar Me dava numa mesa Dava a fazer jejum Mas de aguentar E me disse que isso O barco dá bom Duas fritas Mas não sabes que eu não sou Vou treinar do jeito que ninguém Entra no galão Do caça Do meu ponto E eu também não sei Mas quando falas No ouvido Já levou ao céu E ela começa uma Craspida Ela diz assim Ai vem Vai A temperatura sempre aumenta Então você Ela começa a atalhada Da entra no sentar Tchau Ela só faz isso Porque sabe que é Gostosa Ela sabe que é Gostosa Ela sabe que é Ela sabe que é Gostosa E ela só faz isso Porque sabe que é gostosa Vamos lá.